Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês duas formas de se fazer o nó blocante Beckman uma com anel de fita e a outra com cordelete Mas antes do vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações Agora sim vamos para o vídeo Aqui eu tenho uma corda que está ancorada ali em cima e eu trouxe para vocês verem aqui um ascensor de punho Por que eu trouxe o ascensor? Porque o nó que eu vou fazer hoje ele tem praticamente a mesma função desse ascensor Então observem aqui com o ascensor para cima ele corre normalmente Quando eu coloco força para baixo ele trava Então a função do nó Beckman é a mesma coisa Eu vou utilizar ele como se eu estivesse utilizando um ascensor Então para isso eu tenho aqui um cordelete já feito o pescador duplo Vou deixar o nó para baixo Então perceba que vou deixar o nó para baixo e vou usar aqui a alça de cima Nessa alça eu vou utilizar um mosquetão Então eu venho com o mosquetão e faço a passagem por dentro do cordelete Agora eu vou deixar aqui o mosquetão com a rosca para baixo Então aqui o mosquetão ficou com a rosca para baixo e o cordelete ficou na parte de cima Agora eu encosto o mosquetão, o dorso do mosquetão paralelo à corda Então eu deixo aqui próximo e agora eu vou fazer apenas voltas com o cordelete Passando por dentro do mosquetão, abraçando tanto o dorso do mosquetão quanto a corda Então eu abraço os dois, vou abraçando e vou ajustando Vou ajustando o nó, faço voltas Interessante que aqui eu tenha no mínimo 5 voltas Outro ponto interessante é se observar que mesmo ele sendo um nó blocante Ele acaba tendo um deslize mais fácil do que alguns outros nós Por exemplo, do que o Prussic, do que o Machard Então eu tenho que tomar cuidado E observa que o nó eu tenho que deixar aqui para fora do mosquetão E também não atrapalhando aqui uma alça Vou conectar o mosquetão simulando aqui que seria uma pessoa, uma pessoa presa Uma cadeirinha ali clipada no cordinho E observa que eu ponho força para baixo e ele trava Ponho força aqui e ele não corre Para correr eu tenho que tirar o peso onde está aqui a alça Seguro na empunhadura Fecho o mosquetão por segurança aqui Por isso que eu deixei ele com a rosca para baixo Seguro na empunhadura, alivio o peso e subo Então esse peso eu iria aliviar com uma pedaleira Se eu estivesse aqui com um kit de ascensão Então eu tenho uma empunhadura parecida com um ascensor de punho E outro ponto a se observar é com relação ao peso da carga Por exemplo, ideal que seja o peso de uma pessoa e não duas Já que eu comentei que esse nó aqui tem uma liberação mais fácil Mesmo sendo blocante ele libera com mais facilidade Tanto para cima quanto para baixo Então isso aí eu tenho que observar Então mais uma vez, segurei na empunhadura Tirei o peso e subi E aí quando eu coloco o meu peso ele trava Então é um nó bem interessante para você conseguir fazer ascensão E agora eu vou mostrar a mesma técnica aqui com um anel de fita Então o início é a mesma coisa Deixo o nó de fita, a costura para baixo Fiz uma alça e nessa alça eu vou clipar aqui com esse mosquetão Bem parecido aí com a técnica do cordilete Deixo aí a rosca para baixo Mesmo padrão Agora eu aproximo aqui na corda Deixo o dorso do mosquetão na corda Paralelo E com essa fita eu abraço tanto o mosquetão quanto a corda Então eu vou fazer apenas voltas Passando aqui por dentro do mosquetão Tá Então Continuo fazendo as voltas O mesmo padrão lá No mínimo 5 voltas Lógico Vai depender aí do peso Do socorrista E é legal que eu tenha uma fita aí um pouco maior Porque aí o bombeiro na hora que ele for se clipar né Ou o resgatista for se clipar na fita Não preciso colocar mais nenhum outro Nenhum outro equipamento Nenhum outro acessório Tá Então aqui eu fiz 4 voltas ó Vou fazer mais uma Fiz mais uma volta Perfeito Deixando aí a costura da fita ó Para baixo Não ficando por dentro das voltas no mosquetão E também deixando aí o espaço para Clipagem da Cadeira do socorrista Eu vou colocar um mosquetão aqui Simulando que fosse um socorrista E aí eu tenho Um nó blocante Com uma empunhadura Simulando aí um ascensor de punho Então aqui eu ajusto o nó E agora eu vou mostrar para vocês ó Ele fica aí parecido com o ascensor Então eu tenho agora no mosquetão Uma empunhadura Consigo desencatilhar mais fácil aí Do que um prussique E agora eu vou mostrar para vocês ó Como que eu faria Eu teria que tirar o meu peso né Com uma pedaleira E aí eu subo O mosquetão E na hora que eu jogar o meu peso novamente aqui Na parte de baixo Ele vai travar Precisaria aí Do kit completo de ascensão né Uma pedaleira Enfim Para poder tirar o meu peso Na hora que eu for subir o nó Mesma função aí Se eu tivesse subindo um prussique Bom pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueça De deixar aqui o seu like E escrever nos comentários Qual vídeo você gostaria de ver no canal Até uma próxima E aí Obrigado.